Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje, eu vou estar ensinando pra vocês como confeccionar um pompom com apenas um pedacinho de papelão, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz um pompom de pelúcia e eu utilizei um fazedor de pompom. E muitas pessoas não têm fazedor de pompom, então, eles me perguntaram, Como que eu posso estar fazendo um pompom sem um fazedor de pompom? Pois bem, com apenas um pedacinho de papelão, você pode fazer esses pompons lindos. Vocês nem precisam gastar comprando um fazedor de pompom, tá? Mas aí fica a critério de vocês. É apenas mais uma forma que eu trago aqui no canal para facilitar e deixar o nosso trabalho mais bonito e também mais acessível de uma forma, né, econômica. Certo? Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui no vídeo, tá? Vai deixando aqui nos comentários as dúvidas de vocês que eu vou respondendo com muito carinho, tá bom? Então, bora lá aprender a fazer esses lindos pompons com apenas um pedacinho de papelão. Vamos lá? Para confeccionarmos o nosso pompom, eu vou precisar, ó, de um pedacinho de papelão, tá? Eu utilizei essa medida. 14 por 8 centímetros. Mas você pode fazer mais largo ou mais fino de acordo com o tamanho do pompom que você quer, tá? Eu vou fazer um tamanho mais grandinho, tá bom? Então, eu fiz nessa medida, 14 por 8. E aí, bem aqui no meio, ó, como aqui tem 8 centímetros, tá vendo, ó? 8 centímetros de altura. Então, eu dividi 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, fiz um risco no meio e cortei, tá? Cortei aqui um pouquinho mais do centro do papelão, tá bom? Então, eu vou precisar deste papelão com essas medidas e com esse cortinho aqui no centro, tá? Eu vou utilizar este fio que tem o Tex 500. Você pode utilizar o fio que você desejar, ok? E vou precisar também de uma tesoura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Vou pegar um pedaço assim, ó, do meu fio. Um pedaço grande. E vou cortar. Tá vendo aqui, ó? Mais ou menos assim, ó. Certo? Eu vou pegar este fio e vou passar aqui no meio, ó. No meio do papelão. Vou deixar certinho, meio a meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Passei aqui nessa abertura, ficou um deste lado e o outro do outro lado, ó. Atrás e na frente. Certo? Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu fio e vou começar, ó, a dar voltas no meu papelão. Então, ó. Eu vou dar aqui 100 voltas. Ó, vou dar 100 voltas aqui no meu papelão. Bom, já fiz aqui, ó, 100 voltas, tá? Depois de eu já ter feito essas 100 voltas, eu vou cortar. Opa, cortar o meu fio. E aí, esse fio que tá aqui, ó, eu vou trazer ele aqui pra frente, ó. Vou trazer ele aqui. E vou, ó, amarrar. Então, eu vou amarrar bem forte, ó. E aí, depois que eu dei dois nozinhos bem forte, eu vou tirar o meu pompom daqui. Ó. Tirei o meu pompom daqui, agora ele não solta mais, né? Então, eu vou pegar aqui agora, ó. E vou cortar os fiozinhos, ó. Corto de um lado e depois eu venho e corto do outro lado. Então, ó. Ó. Já ficou um pompomzinho aqui, né? E aí, o que que você vai fazer? A gente vai agora, ó, dar uma paradinha nele, né? Você vai aparando ele do seu jeito. Né? Olha, super fácil, né, gente? Então, eu vou continuar dando uma paradinha nele aqui pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar no final, tá bom? Ó. Olha como que ficou o nosso pompom. Ficou super bonito, né? E a gente fez apenas com esse pedacinho de papelão, né? Super fácil e super rápido também. Então, você tem a opção de deixar o pompom, ó, desta forma. Ou você pode também deixar ele estilo pelúcia, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula aonde eu ensino a fazer o pompom estilo pelúcia. Olha como ele fica diferente, ó. Esse aqui, ele fica uma pelúciazinha mesmo, olha que bonitinho. E esse aqui, ele fica com os fiozinhos da lã aparecendo. Eu gosto mais desta forma. Inclusive, eu vou pentear esse daqui também e vou deixar ele em pelúcia depois, tá? Esse pompom eu fiz para este gorrinho, olha que bonitinho. E aí, eu vou colocar, ó, neste gorro. Olha, eu já tô preparando aqui, já tô editando também a videoaula deste pompom, tá? Deste pompom não, deste gorro. Em breve, eu vou estar postando aqui no canal, tá? Este tamanho é para o tamanho de um até quatro anos de idade. E aí, você pode também estar aprendendo futuramente. Eu vou postar aqui em breve no canal. Eu já tenho vídeo aqui no canal, aonde eu ensino a fazer gorros para adulto masculino, para a idade de cinco até nove anos. E agora, eu venho trazer para vocês para a idade de um até quatro anos, tá? Conforme eu vou tendo aqui tempo, eu vou trazer para outros tamanhos também. O feminino, para bebês. E aí, vocês vão anotando aí no caderninho de vocês o passo a passo para que vocês possam tecer gorros para todas as idades, tá? Então, pessoal, é isso, ó. Este é o pompom que a gente aprendeu a fazer hoje com apenas um pedacinho de papelão. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque é muito importante para o nosso canal crescer. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo!